Não diga alô, diga Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável. Alô? Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável. Ganhou! Obrigada, Ed. Olha, a ganhadora vem lá do Tarumã. Muito obrigada pela audiência. Todo mundo que tá ligado com a gente pelo Tarumã. Fala com a produção, não desliga não pra gente combinar como é que você vai lá, tá bom? Antes de eu ir embora, eu quero dar uma boa notícia, Ed. Obrigada, Ed. Obrigada. Olha, você sabia que os novos aposentados agora vão ter um projeto de acolhimento em Manaus para auxílio em diversos serviços? Entre eles, cursos em diferentes áreas e orientação sobre o recadastramento anual. A Bárbara Mitoso fez a reportagem e traz pra gente. Em média, 40 pessoas se aposentam por meio da Manaus Previdência a cada mês. Para auxiliar essa turma, o projeto Feliz Vida Nova foi lançado nesta terça-feira. Por meio dele, nós repassamos uma série de informações. Nós apresentamos a nossa equipe para eles conhecerem quem serão as pessoas de contato daqui pra frente. Nós informamos sobre direitos e deveres dos aposentados e fazemos a divulgação dos nossos cursos, das nossas ações, que nós oferecemos por meio do programa Vitalidade, que é um outro programa da Manaus Previdência. Durante o evento, os novos aposentados receberam uma homenagem, um agradecimento pelo tempo de contribuição. Aproximadamente 60 pessoas que tiveram as aposentadorias concedidas de janeiro a março deste ano estiveram presentes na sede da Manaus Previdência para o lançamento do projeto. Carlos gostou da iniciativa. Segundo o prefeito Arthur Neto, o projeto é importante para auxiliar os aposentados neste momento de transição. A gente sabe que é uma transição complicada essa de uma vida ativa para uma vida inativa. E eles se sentem em casa aqui. Essa é a ideia da doutora Daniela e a nossa ideia. É que o aposentado, o pensionista, ele se sinta aqui em casa, porque esta é a casa dele de verdade. A Manaus Previdência oferece diversos serviços, entre eles cursos em diferentes áreas, além de auxiliar o aposentado nos seus deveres, incluindo a necessidade de recadastramento anual. Gente, deixa eu trazer uma última notícia para você. Infelizmente, o outro trabalhador que chegou a ser atendido, foi levado para o 28 de agosto, também faleceu. E foi confirmado que o nome do primeiro homem que estava preso ainda, o Andaime, é o Christian, de 47 anos. Ele que ainda estava preso ao Andaime, ainda ligado à corrente elétrica, ao fio de alta tensão. E nesse momento ele foi retirado, de perto do fio de alta tensão, foi desligado à corrente, ele foi retirado. E o outro que recebeu atendimento faleceu. Detalhes sobre isso, nós falamos com um dos familiares do Christian, de 47 anos, e esse parente confirmou a morte dos dois homens. Outras informações, às 6h15 da noite, no Jornal em Tempo. Obrigada pela audiência de hoje. Tchau, gente. Até amanhã. Fique agora com o Socorro Sampaio. Não fala, Amazonas.